Vamos para o sucesso, hein? Assinam! É pensada! O vai achar que eu sou chiclete Usa agora e depois esquece Outro não me merece Mas o jogo virou Eu tô revendo a situação Escolhiu a paz e o baridão O que? Eu vou ser na hora para parar seu coração Ou se prepara que hoje é noite Eu vou por rolar, eu vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Ou se prepara que hoje é noite Eu vou por rolar, eu vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar, vai ligar O Sérgio Martins é ele, o que é que fizer? O varejando que eu sou chiclete, ouça agora e depois esquece O risco não me merece, mas o jogo virou Eu tô revendo a situação, escolheu a Fábio e o Paletão Eu tô chegando, prepara seu coração Ou se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, eu vou botar em o que? Você vai beber? Você vai beber, vai chorar, vai ligar Ou se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, eu vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar na alvinha Seja o Matheus e... Em nome de Jerry Propaganda, seu canal de inflação Vem! Eu cheguei no piseiro e tinha uma safada Tá louco na vida, já assim quando eu ligo o paredão Ela tá descontrolada No paredão ela vai jogar na rada Eu cheguei no piseiro e encontrei uma safada Tá louco na vida, já assim quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão ela vai jogar na rada Eu sei que eu faço dança assim Com o marido deve relax Você escreve pra... Vai! Luta! Eu sinto essa noite Toda a hora que eu sou a gravidade Você vai beber, eu vou Eu sinto essa noite Eu sinto essa noite Vira do Minasal! O nome dela é Gil Matheus! E aí! Eita! Encontrei uma safada Tá louco na vida, já assim quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão ela vai jogar na rada Eu cheguei no piseiro e encontrei uma safada Tá louco na vida, já assim quando eu ligo o paredão Fica descontrolada No paredão ela vai Vou chegar pertinho nela, vou mandando um ano sentada Vou olhar para a rada dessa safada E aí! 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 E aí あ! E aí! ent skills, em lose! E aí! E aí? E aí? Eu posso brincar aqui dessa nuvem E aí? Olha só! E aí? Tchau, tchau.